Já estamos aqui gravando, Marília, muito obrigada por aceitar estar aqui comigo, é um bate-papo bem tranquilo, você vai ver, e conseguimos, né, conseguimos conectar aqui, saiu o som, tava com dificuldade, saiu o som aqui, saiu o som, e deu tudo certo, e hoje a Marília vai contar um pouquinho pra nós a história dela em relação a toda melhora, eu já vou ter falado da artrite reumatoide, porque quem tá assistindo aqui, com certeza o vídeo, ela vai vir, porque esse título vai tá, tá, e isso é muito importante, eu tenho artrite reumatoide, você tem artrite reumatoide, e a gente sabe que é uma vida com dor, se você não souber administrar, e o nosso objetivo é uma vida sem dor, então pras pessoas te conhecerem um pouquinho, deixa eu perguntar, já falei o nome Marília, deixa eu perguntar a sua idade, tá, e quando, altura, como que você, seu peso atual, se você não se sentir desconfortável, não precisa responder, mas assim, pras pessoas conhecerem o seu contexto, porque elas vão se, a que está nos ouvindo, a nossa amiga aí, ela vai se comparar com você e comigo, tá bom? Então, me fala um pouquinho sobre você. Pronto, meu nome é Marília, tenho 40 anos, eu sou da cidade de Carpina, descobri artrite reumatoide em 2016, sou uma soro negativa, não sou soropositiva, não sou soropositiva, teve dificuldade no início, porque todo reumatologista que eu iria, dizia, não, é lúpus, não, é outra doença, é bucite, então, o processo pra descoberta foi lento. E assim, eu tenho 1,63 e pesava 85,900, quando eu entrei no DVB, que eu comecei a fazer tudo direitinho, como foi sugerido, aí eu cheguei, hoje eu tô pesando os meus 79 quilos. Nossa, então, deixa eu entender, você tinha 80 e... 6,900. E hoje você tá com 79,5, vamos colocar assim, tá? Então, você teve aí praticamente 7 quilos, tá correto? Isso, quase. Nossa, parabéns, a gente não tá nem vindo aqui pra falar do emagrecimento. Consegui manter, e assim, eu não me liguei em termos de balança, como você tá falando, eu esqueci a balança, literalmente, mas como tinha que pesar na semana, aí eu ia lá e pesava, mas eu tirei a balança de mente, porque, pra mim, o essencial realmente é a reeducação alimentar, os exercícios que me ajudaram muito, principalmente de respiração. Gostou. Eu sempre olhava e dizia, ai, isso aí não funciona não, isso aí não funciona não. Quando eu comecei a fazer na primeira semana, eu já vi totalmente a diferença. E assim, às vezes, quando eu ia trabalhar também, até dentro do ônibus, aí eu começava a fazer, eu digo, vou aproveitar o tempinho, eu tô aqui sentada, não tô fazendo nada mesmo, então vou aproveitar todos os momentos. Tá certo! Porque, como a minha vida é muito corrida, aí eu tenho que aproveitar os pequenos momentos. Então, me dedicar ao máximo pra chegar a um resultado, que é um resultado não de um corpo perfeito, mas sim de não sentir dor, porque ninguém merece sentir dor. Ninguém merece. Eu já cheguei a um... o meu nível da minha artrite foi tão forte que eu não conseguia colocar um consulteano, não conseguia vestir mais uma calça jeans, então, assim, pra mim, foi terrível. Você se libertou, né? E quando eu descobri, em 2016, eu faço tratamento no Hospital das Clínicas aqui do Recife, aí, quando eu comecei a fazer o tratamento, eu já estava grávida e não sabia. Aí, eu fiz o uso do metrotrexate e tava tomando também corticoide e uma outra medicação que eles tinham passado, que agora não me recordo. Então, com 15 dias eu voltei. Aí, eu achei estranho o meu corpo, eu digo, é tudo consequência da medicação. Aí, nisso, com... aí, a médica disse, não, para a medicação, vamos fazer um beta, vamos ver o que tá acontecendo, você pode estar grávida. Não, não tem como, doutora. Quando eu fiz o beta, estava grávida. Foi questão de só descobrir. Eu fiz na quinta, na sexta, eu descobri que estava grávida. Quando foi no domingo, eu já comecei a perder o bebê. Aí, na quarta, eu tive um aborto espontâneo e fiquei sem querer fazer o tratamento. Fiquei só na base do corticoide, né? Aí, daí, então, abandonei o tratamento e comecei a inchar, inchar, inchar. As dores começaram a voltar e procurei novamente. Quando eu fiz um ano que tinha perdido meu bebê, eu engravidei da minha filha, que hoje tem 5 anos. Eu tenho um filho de 18 e tenho uma filha de 5. E fiz o tratamento só com o corticoide, ácido fólico, mas não fiz o uso do metrotexate no período da gravidez. E tive minha bebê normal. Com 4 meses, que a minha bebê já tinha nascido, eu levei, eu saí no banheiro, eu levei um escorrego. Quebrei, fraturei a L1. Nossa! Então, deixa eu entender. Você escorregou quando a sua filha estava com 4 meses? 4 meses. Então, eu me entendi aqui só para entender. Você tem dois filhos, é isso? Tenho dois filhos, tenho um de 18 e tenho uma filha de 5 anos. E foi nessa filha que você teve todo esse processo de cair. E foi anterior a ela que você perdeu o bebê. Foi anterior a ela que... Já tinha um filhote, já tinha um filho. E aí, teve depois uma gravidez. Aí, levou o aborto. Provavelmente, foi o uso da medicação, você acha? Foi isso. Segunda médica foi por conta do corticoide, né? O corticoide não. O metronaxate, que é uma medicação abortiva. Aí, por conta dele, da dosagem, que na época era uma dosagem grande, maior do que o normal, aí, por conta do metronaxate, ocasionou o aborto. E aí, você falou para mim que você falava, não, eu não estou grávida. Então, na realidade, você nem imaginava. Logicamente, você não estava esperando, né? Você não tinha se preparado. Mas isso é muito importante, porque tem muitas mulheres que desejam engravidar. E isso eu vejo, assim, sempre no consultório, porque as pessoas vêm buscar também. E tem as doenças em relação ao autoimune, outras, e fazem uso da medicação. Então, a gente tem que sempre estar verificando. Porque leva mesmo o aborto, né? Então, a gente precisa ficar atenta. Aí, você... Isso... Pode falar. É muito importante o acompanhamento, porque muitas pessoas chegam para a gente, ah, por conta da tua doença, não vai vingar a sua gravidez, ou não vai dar certo. Então, o bebê vai nascer com defeito. Então, assim, eu fiquei, assim, muito atensiva na minha gravidez. Foi uma época que eu também regrei demais a minha alimentação. Para você ter uma noção, eu só engordei na minha gravidez cinco quilos. Minha filha nasceu com quatrocentos. Três quilos e quatrocentos. Nossa, são cinco quilos? Eu não estou quase nada. Gente... Não sei nada na minha gravidez, porque foi uma gravidez bem regrada. Eu era assim que estava acontecendo, né? E nos meus remidos, nas minhas meditações. Então, você perdeu o bebê em 2016 e você ficou grávida... E você tinha descoberto a doença também em 2016. Aconteceu tudo junto, né? E aí, você ficou grávida novamente da sua filha quando? Em que ano? Eu tive ela em 2018. Maio de 2018. Eu descobri em 2018. Aí, você me contou que ela nasceu e você levou um tombo com ela com quatro meses. Ela já tinha nascido, né? Ela estava com quatro meses nascida. Eu fui tomar banho, escorreguei. Como eu não tinha muito equilíbrio, porque o meu tornozelo esquerdo, ele tinha um inchaço. E, para pisar, eu tive uma dificuldade. Porque na gravidez foi tranquila a artrite. Então, uma melhorada muito boa. Mas, depois, ela começou a responder. Ela é em permissão, né? Na gravidez, devido à mudança hormonal, parece que você não tem nada. Eu também, na época que eu fiquei grávida. Eu falei, nossa, eu estou curada. Tanto que eu lembro que eu fui na reumatologista. E, quando o meu bebê também já tinha... Olha que interessante. Também tem meus filhos. Então, começaram a apresentar depois da segunda gravidez. E aí que eu descobri a artrite. E, assim como eu tive a terceira, e assim como você, eu também fiquei muito bem. Porque eu descobri na segunda, tive crise e tal. Também tive a terceira gravidez. Beleza. Eu falei, estou curada. Fui dermatologista. Eu não lembro por qual motivo na época. Mas, não foi por causa da artrite. E ele perguntou para mim. Porque o fã lá tinha dado super alto, em relação ao sistema inflamatório e tudo mais. E ele perguntou para mim. Você tem artrite? Eu falei, não. Tive, mas eu já estou curada. Ele, não. Não está, não. Mas, continua. E a gravidez, ela ficou boa, né? Ela ficou boa. Fiquei bem. Mas, depois, quando ela já estava quatro meses, eu fui tomar banho. Nessa saída do banheiro, dei um pisão errado. Aí, como os meus cunhos são comprometidos, eu não tenho um movimento. Você também... A gente é muito parecida. Eu também não tenho. Aí, fiquei com medo de me segurar para não quebrar os cunhos nem os braços. Aí, ficou um pouco. Aí, fraturei a L1. Passei três meses usando o colete. O médico ainda sugereu um enxerto. Disse, meu senhor, toma a frente. Porque o enxerto, eu sei que ia ser meio complicado. Pronto. Aí, depois disso, comecei a correr atrás do tratamento. As medicações orais já não faziam mais efeito. Aí, uma médica do Hospital das Clínicas me passou uma fórmula que eu poderia tomar e não ia prejudicar a minha amamentação. Eu ainda amamentei a minha filha até os seis meses. Aí, graças a Deus, comecei a tomar a medicação. E estou tomando a fórmula uma vez por mês. Estou bem. Hoje, graças ao DBB, não estou usando mais o corticoide. Desde que eu comecei, se não me engano, foi máximo. Não foi? Isso. Foi. Foi máximo. Depois disso, eu já estava fazendo o bismame devagarinho. Consegui. Artrite é aquela coisa. Todo dia você tem uma coisinha de leve, mas você tem. Mas, assim, eu evito ao máximo não usar mais o corticoide. E ontem, eu estava até numa consulta. E aí, não era artrite. É retocolite que estávamos falando. Ok? E eu expliquei. Estava explicando. Eu falei, gente, nós aqui temos que entender que o remédio, ele não é um vilão. Porque, às vezes, você está com uma crise muito forte, ele vai te tirar daquele processo de inflamação. Mas você usar altas doses, não cuidar da sua saúde, daqui a pouco você tem que aumentar mais a dose ainda, cada vez mais a dose. E não vai passar dor. E aí, vai te levar a outros quadros. Porque, daí sim, todos aqueles efeitos colaterais que a gente lê e começa a ficar assustada na bula, eles vão começar a aparecer. Porque você começa a usar a quantidade altíssima. Você não mudou a alimentação. Você não colocou nada na sua vida e ainda continua com dor. E aí, você sai. Você entra no corticoide. Aí, você entra no outro imunossupressor. Daí, você tem que tomar um antidepressivo. Aí, você tem que tomar um para dormir, né? Um remédio para dar sono. Aí, a sua pressão arterial já foi lá nas alturas. Então, assim, tem que cuidar. Então, eu sempre gosto de falar, se consegue fazer o desmame e fica o máximo tempo possível sem remédio, amém. Se não, vamos trabalhar com a menor dose possível. Porque tem, no caso da artrite, as pessoas têm graus diferentes. Então, tem algumas que a sua, pelo que você está falando, ela é super forte. Se você já perdeu os movimentos, quer dizer, você teve já as dores, você ainda caiu, ainda teve a lesão das costas. E só o fato de você ter perdido o movimento do punho e ter os punhos comprometidos, a gente vê que é forte, sim. Só que a artrite reumatoide, ela também ataca órgãos. Ela não ataca só os ombros, as articulações. Porque a gente pensa qual que é a diferença, né? Ela pode dar pericardite, ela atinge a retina. Então, pulmão, tudo. Então, nós temos que cuidar sempre com a menor quantidade possível, quanto precisa usar. E muda a alimentação, que às vezes a gente consegue ficar um período longo em remissão. Isso o nosso corpo está ganhando. As pessoas têm que entender que, poxa, eu estou ficando um meio, dois meses sem nada de remédio, sem nada. Você ganhou dois meses. Aí teve uma crisezinha, tive que entrar com 15 dias, mas consegui voltar. Por quê? Fatores. Ano novo, final de ano, aniversário, festividades. Entra um monte de alimento que a gente não deveria fazer uso. E eles, verdadeiramente, vão ser esses alimentos que vão causar essa inflamação, né? Também, também. Agora, me fala um pouquinho para eu entender um pouco da sua rotina também. Você falou que você pega ônibus para ir até o trabalho, né? Você trabalha no quê hoje? Trabalho com... Eu trabalho numa empresa chamada Malticela Unidos, com faturamento de notas e despesas de motorista. Então, você fica o dia inteiro. Meu horário... Não, meu horário é das 16 da tarde até uma hora da manhã. Às vezes, eu chego até duas, duas e meia da manhã. E eu tenho uma outra atividade que eu faço três dias em outra cidade, que é a minha cidade, onde minha família mora, que é pertinho, minha aliança. E é um pouco corrido, por conta do horário, que não ajuda muito. E, assim, a atriz, se eu não descansar bem, o meu corpo responde. Não, isso é com todos. Se eu comer um alimento que eu já tirei da minha alimentação, meu corpo responde. Então, assim, eu tenho como exemplo o leite. Hoje, eu não utilizo mais o leite. Tirei totalmente o leite da minha alimentação. Mas, no final de semana, se tiver alguma coisa de leite, eu tenho leite, eu tenho leite. Alguma coisa que eu comer um pouquinho, o meu corpo já recebe. É rápido, ele identifica rápido. É rápido, é rápido. É quase assim, é como se eu ficasse intolerante à lactose. Mas, quando a gente tira a lactose dos nossos alimentos em si, logicamente, a gente gera uma certa intolerância, tá bom? Por isso que, às vezes, eu falo, quando você pode sair de vez em quando, a gente termina aquele processo, a gente fala, pode comer uma pizza de vez em quando com o marido, pode sair de vez em quando com a filha, para não gerar. Porque, quanto mais tempo você fica, logicamente, seu corpo vai parar e vai criar essa intolerância mesmo. Só que, ao mesmo tempo, você sente muito rápido. Você sente muito rápido as dores. Então, assim, se saiu no sábado à noite, é sábado à noite. Domingo, já tem que voltar no ritmo. Não é sábado à noite, domingo de manhã, domingo meio-dia, voltar na segunda, porque daí não funciona, né? E você está falando sobre o seu ritmo. O descansar, ele é, assim, importantíssimo. Uma pessoa com qualquer autoimune, mas vamos falar da artrite hematóide, que hoje nós estamos falando, que não dorme, gente, não dorme bem. Então, assim, o seu corpo, ele teve que fazer essa adaptação, porque você acorda travada e com muita dor. Você está perdendo o melhor momento do sono, né? Devido à questão do trabalho. E, ok, você teve que adaptar. Então, você tem que ter tudo o que você puder fazer o mais certinho possível. Porque uma parte importante, que é a terapia do sono, que é o sono. A gente trabalha com a terapia do sono. Você é comprometido. Você já chega cansada, também estressada, porque qualquer trabalho, querendo ou não, ainda mais se você trabalha na parte do faturamento, é estressante. Então, isso tudo atrapalha, né? Em relação à nossa qualidade de vida. Mas a gente tem que saber lidar com o que está ao nosso redor, com o que nós temos. Então, a gente tem que ir mudando. A gente tem que ir conseguindo fazer a dinâmica. Agora, me fala uma... Mas antes de eu perguntar outras coisinhas, deixa eu perguntar, já que a gente está falando da questão do trabalho, como que você faz? Com chás e tudo que tem que tomar? Você leva para o trabalho? Como que funciona? Eu levo tudo. Eu levo uma sacola. E eu digo assim, eu estou levando uma mochila gigantesca, né? Porque o pessoal, às vezes, diz assim, o que é que tu tanto leva nessa bolsa? Eu digo, ó, eu levo fruto, eu levo minha janta, eu levo meu chá. Quando eu levo só um chá, eu levo o chazinho na vasilinha para fazer onde dá para fazer. Tudo que eu puder botar dentro da minha bolsa de fruta, porque eu fico pensando assim, vai que não dê tempo, mas tem uma fruta. Vai que não dê tempo jantar, mas tem uma castanha, uma amêndoa, tem uma banana, tem uma laranja, aí eu vou colocando tudo dentro da minha mochila. Fala, um mochilão. Está certo? E os meus saimentos também, porque onde der para fazer uma... um omelete, uma crepioca, que é coisa rápida, também eu vou fazendo. Só não vou passar fome. Está certo. O importante é eu conseguir fazer alguma coisa que esteja dentro do cronograma alimentar e que eu não saia. Porque o ruim é a gente sair. Muitas vezes, eu já cheguei na empresa mesmo que eu trabalho, aí chegou a hora de jantar, não deu tempo de fazer nada, eu digo, meu Deus, e agora? E aí? A gente olha para a cor, só tem aquele cafezinho preto e uma bolachinha para o café. Aquilo não sustenta. Você come e no dia seguinte você sente. Isso. O que você mais tirou assim, que você sentiu que você tirou da sua alimentação que fez mais sentido e diminuiu muito a dor assim? O que você sentiu assim? O açúcar. O açúcar? O açúcar. O açúcar, vou dizer. Onde você usava esse açúcar? Ele não é o vilão, mas o que a gente puder evitar. E o café? O café também diminui muito. Na empresa eu tomava o quê? De três a quatro xícarazinhas de café. Hoje eu tomo uma xícara. Então, assim, eu estou querendo tirar o máximo que eu puder. Mas você chegou no equilíbrio, né? Você chegou no equilíbrio. Você tomou a menor quantidade possível e retirou o açúcar. E onde você usava esse açúcar? No café? No café. suco, suco. Chá. Ou então, algum docinho, né? Que sempre, a gente sempre ganha alguma coisinha, uma paçoquinha, que é muito doce. Então, assim, um pirulito. Uma cortina dela. São coisas que eu tento evitar. Pra ficar na minha rotina. Eu consigo, assim, no final de semana, comer uma coisinha doce, mas já não é com a mesma frequência e a mesma quantidade que antes. Porque o corpo sempre... Até o cafetinho que a gente vai tomar sem o açúcar, ou com o açúcar, né? Quando tem um pouquinho mais de açúcar, o corpo já responde. Tá muito doce. Entendi. Mas é porque o teu corpo já está se adaptando a uma coisa... Uma coisa nova. Né? Algo novo mesmo. E, assim, na realidade, eu sempre falo, às vezes você lembra se eu comentei também, mas eu acho que sim, que é como se fosse uma feridinha. Pensa numa ferida. Você está ali cutucando, cutucando. Você não está sentindo você estar cutucando. E ela... Mas você tem uma ferida. Aquela ali, uma hora, já deve estar infeccionada, já está fazendo realmente, já está fazendo danos de inflamação, mas você está ali, tá? Quando você para de cutucar e você volta a cutucar, aí você fala, nossa, isso aqui dói. Só como você tinha parado... Então, assim, você vê que aquilo ali é realmente o que você come e realmente machuca. Mas enquanto você não para de comer, você não está se ligando que o que está te machucando são determinados alimentos. Então, o que a gente faz? Aumenta com a dor do remédio. Não é? É isso. Porque você tem que levantar, você tem que ir para o trabalho, você não pode ficar ali. Não pode dar ao luxo e nem ao luxo, porque quem der, né? Não pode ficar ali na cama falando, não vou trabalhar hoje. Tem que levantar e tem que trabalhar. E a gente quer. A gente quer ter vitalidade. A gente quer levantar, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer as coisas. E você gostou, você quer conversar com as pessoas. Você só quer fazer isso numa vida sem dor. Você quer fazer isso, ter energia para chegar em casa e brincar com a tua filha. Entender o seu filho. Então, assim, você quer cuidar, só que com dor é tudo. Nossa, e só quem tem é quem entende o que é fadiga, né? Eu falo que, para mim, é muito fácil entender quando a pessoa fala assim, eu não tenho condições, eu não consigo levantar da cama, porque eu sei o que é fadiga, o que é preguiça. E fadiga, você não tem forças. E te causa isso. Te causa, assim, uma sensação que você fala, Senhor amado, eu quero, eu sei, minha mente está falando que eu preciso, mas eu não consigo. e, às vezes, quando eu estou inflamada, eu não consigo nem direito abrir os olhos, sabe? Quando você fica assim. E eu sei quando eu estou, engraçado, a gente acaba tendo os gatilhos, né? Quando eu começo assim, nossa, eu estou cansada. Nossa, eu estou cansada. Quando eu começo a repetir que eu estou cansada demais, é porque tem alguma coisa errada comigo. Porque não é uma coisa que eu faço com tanta frequência. E agora, eu queria saber, assim, agora algumas perguntinhas para me matar a curiosidade. Como você conheceu de bem com a balança? Ah, eu fico, é porque eu pesquiso muito no YouTube. Eu gosto muito de viver essa parte da alimentação. Eu sempre tive esse interesse. Aí, eu sempre fico olhando algumas aí. Eu me interessei porque quando eu vi você falar que era uma fitoterápica, aí eu digo, não, vamos vamos entender um pouco. Vamos entrar, vamos matar a curiosidade. e fui vendo os seus vídeos, vídeos e vídeos e vi o processo de BBB. Meu Deus, será que isso é verdade? Será que isso funciona mesmo? Ah, meu senhor, vamos lá. Aí, eu fiquei esperando, vi mais, fiquei observando mais vídeos e fiquei esperando abrir o novo BBB. Aí, foi quando eu consegui me inscrever. Eu leio, você mandou para mim, eu quero escrever. Ai, que bom! E aí, você entrou na época que é o BBB e o Fitonutri já em seguida, né? Você fez os 56 dias do Dibenca Balança e está no Fitonutri, correto? E a gente vai fazer mais 50 dias de Fitonutri, tá? Para encerrar esse espaço aí. Aí também faz uma desintoxicação. Vai ser bom mesmo, vai ser uma bela recuperação. Então, você viu e aí você, você sentiu a diferença do Dibenca Balança e o do Fitonutri? Você fez diferença nos programas em relação até ao seu próprio organismo? Sim, o DBB eu achei mais suave, mas quando foi Fitonutri o negócio foi mais... É grado. A gente disse, meu Deus, será que eu vou conseguir? Tinha dias que não dava para fazer tudo, mas eu fazia pelo menos 80% e que já era alguma coisa. E conseguiu fazer, então? Isso, consegui fazer. Teve melhora, a gente viu uma melhora boa no DBB? porque você tirou muita coisa de inflamação, então o Dibenca Balança é legal por isso. Quando você fez o Fitonutri, você também viu essa melhora? Você viu essa continuidade? Como que foi? Sim, principalmente com relação aos chás, principalmente de gengibre, que me ajuda demais. Ele é bom, eu não consigo tirar, às vezes eu... E o que é legal é que você pode perceber que tem muita fitoterapia. A quantidade entre... E alguns processos são um pouco mais complexos, que é o suco, por isso que a gente congele, faz todo aquele processo para facilitar a vida. Porque seria muito melhor não fazer, mas assim, é muito bom porque você usa contínuo, então você não para. Mas se você for fazer o cálculo, é em torno de 3 litros de água em relação a água, chá, açúcar, é muita água, né? Então, não só água, com a fitoterapia. Então, mesmo que você não consiga completar os 100%, você faz muita coisa, que é o que melhora e é onde tira todo esse processo de intoxicação. E ele é incrível. Então, assim, é uma coisa que você vai levar, que você adotou, né? A gente só ali faz o reforço. Já estou terminando aqui, deixa eu só perguntar, pode falar. E a pele responde, o corpo responde totalmente, totalmente. E é legal, porque a pele responde muito rápido. Não responde? A pele responde, o estômago responde rápido, a pele, o intestino. Você chegou a fazer uso do shake? Do shake? É. Você chegou a fazer uso. Se deu bem com ele? O intestino, o meu intestino hoje é uma maravilha. E até o exercício de respiração também ajuda muito em relação a isso. Ajuda. É excelente, parece que é um relógio. Você fez de manhã, tudo certinho. No decorrer do dia, você... Beleza. Eu falo, eu falo, gente, a dieta, ela começa de manhã. Tem gente que quer começar a dieta meio dia, ó noite, não é assim que funciona. Você tem que começar ela de manhã, porque é ali onde você pega os nutrientes principais, né? E o intestino funcionando bem é maravilhoso. E tanto que você falou aí dos exercícios, que eu vou focar muito tanto na terapia do sono, quanto no ritual matinal, tá? Eu acho que são o que faz parte do shake e tudo, mas eu acho que faz parte de a gente iniciar e fechar o dia com chave de ouro. E como você inicia o seu dia, como você fecha ele, é que determina quem você é. Entendeu? Fala se você vai fazer exercício, fala se você vai tomar chá. Se você começa o seu dia, sabe? Cadê minhas coisas? Aquela turbilhão de emoções, você sai com o que tem em casa. Nossa, aquele dia já foi, sabe? Você pega a mochila, você bateu ali a porta, esqueceu o seu chá. Nossa, você matou aquele dia. E às vezes, a gente vive diariamente, né? Assim, matando os dias. Matando. Isso é terrível. E aí, agora eu queria que você me falasse o seguinte. Para deixar o recadinho aqui, tá? Pensa assim, que eu vou colocar aqui esse vídeo depois para outras pessoas assistirem. Como a gente tinha convidado, você falou, ok. Às vezes, não assistirem. E quando a gente assiste um vídeo, a gente quer tirar alguma informação, assim, que mude a minha vida naquele vídeo, sabe? Claro que é maravilhoso se você entra no grupo, é maravilhoso se faz parte, é maravilhoso se vai ser uma amiga de bebê, mas a gente gosta de ouvir uma frase que faz sentido, ou uma dica que faz sentido. Se você fosse falar duas, duas dicas, assim, orientações importantes para quem está numa situação que tem artrite hematóide, está inflamada, quer voltar à sua vitalidade, quais foram as duas orientações que você daria para a pessoa em relação à mudança no estilo de vida para ela realmente ter? Eu creio, eu acho assim, para mim, pelo que eu já passei, a gente tem que analisar muito, porque é aquela velha frase, a gente é o que a gente come. Então, para eu não sentir dor, eu tenho que pensar na minha alimentação, o que eu devo comer, o que é certo, será que eu realmente, eu quero sentir aquela dor? Será que realmente, se faz necessário, eu comer aquela comida que me faz tanto mal, que o meu corpo responde de imediato? Então, eu acho que a alimentação, a reeducação, é essencial, e o exercício físico, ajuda bastante, bastante. Eu não tenho muito tempo de fazer exercício físico, mas o que é que eu faço? Nos pequenos momentos que eu tenho, 20 minutos, 20 minutos, eu ligo, vou no YouTube e boto um zumba para iniciantes. Eu sei que eu não posso me locomover como uma pessoa normal, mas os pequenos movimentos, de início daquela cozinha, mas depois a gente vê a sensação de alívio. Então, assim, o exercício físico, a caminhada, para mim, é uma terapia. Minha esposa, às vezes, diz assim, não, por que não faz a matrícula na academia? Porque na academia eu me sinto presa. Na caminhada, eu estou trabalhando o exercício físico e a minha mente. Então, ali eu estou conversando comigo mesmo, analisando o que eu devo melhorar, falando ao mesmo tempo com Deus, porque é uma conféria, é o espiritual e o físico, né? Então, assim, para mim, é uma terapia. Então, a alimentação essencial, exercício físico, é uma maravilha. Então, assim, o tempo que você tiver, uns minutos, 10 minutos, ou 5 minutos de respiração, a gente pensa que é muito pouco. De início, a gente acha aquela dificuldade, né? Ah, 5 minutos, Jesus. Mas depois, a gente vai tomando aquele gosto, aquela vontade. É excelente. Então, exercício, alimentação, você ter consciência do que você está comendo, isso é muito importante. e sempre o teu corpo vai responder ao que você está buscando. Ou você faz um cronograma realmente do que você quer, ou então você não vai chegar aos seus objetivos. O meu é chegar aos 70 quilos. Vamos lá, a gente vai estar juntos nos próximos 50, 60 dias. Vai conseguir. É um estilo de vida. Vai chegar lá. É, não, é um estilo de vida. Porque você falou assim, caminhada, gente, caminhada, caminhada baixa pressão arterial, quem tem, caminhada evita a osteoporose, caminhada auxilia no processo de circulação. Então, a caminhada é um dos exercícios mais ricos, né? E às vezes a gente não tem forças nem para fazer uma leve caminhada de 20 minutos, porque aí você falou, porque eu não cuido daquilo que comeu. E se você não cuida daquilo que comeu, não adianta, minha amiga, o seu joelho vai reclamar, você não vai ter... E às vezes você não quer sofrer um pouquinho de dor. Azul, no início, você falou, vai ter uma reclamadinha. Mas, gente, a gente é enferrujado, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu fico com os elásticos, eu estou aqui no consultório. Um tempo, outro, eu até mostro para vocês, eu pego o elástico, eu faço. Por quê? Porque é um exercício que eu adaptei. Eu lembro que quando eu vou na academia, alguns exercícios eu faço, os professores olham assim, eu falo, mas é que eu tenho artrite, eu não consigo segurar como outros seguram. Então, eu tenho que fazer os movimentos do jeito que eu consigo. Ah, eles entenderam, tá, beleza. Mas tem alguns ainda que eu adaptei. Por quê? Porque, assim, eu percebi que passava dor nos ombros. Meu, você está com dor na mão, começa dor no ombro, começa dor no cotovelo, começa dor no joelho. O auge, para mim, foi a pericardite que eu tive. Então, assim, nossa, você com pericardite, eu pensei que ia morrer, porque eu não sabia que era pericardite e realmente dá uma dor enorme. E o tornozelo inchado, o tornozelo, eu lembro que nós tínhamos uma festividade no final do ano e eu tinha que colocar um sapato. Não tinha. Não existia sapato. Hoje ainda, meus tornozelos, eles são um pouco mais inchados, assim, porque incharam um pouquinho. Mas não tinha sapato que entrava. E era o mesmo peso, o mesmo tudo. Não é porque eu estava mais. É porque tinha atacado. Eu falei, como que eu vou andar? Como que eu vou subir? Não conseguia mais subir e descer a escada, que é uma coisa que eu amo fazer. Então, tudo aquilo, falei, não, gente, tem que... foi onde que veio. Tem que viver sem dor. O negócio é viver sem dor. E não adianta ficar aumentando a quantidade de remédio, porque aumentar a quantidade não vai me deixar sem rendão. Vai só porque é um pouquinho. Eu cheguei a um período que o meu tornozelo era tão inchado que eu não conseguia colocar o tênis. Aí, eu saía variando os tênis para ver se algo entrava. E mesmo assim, eu ia caminhar. Então, assim, no meu caminhar, que eu via todo mundo caminhando bem rápido e eu naquela caminhada bem lente, eu digo, meu, sem dor. O senhor vai me ajudar e eu vou conseguir. Então, assim, quando eu olho para mim, para a minha vida hoje e para o que eu era antes, aí vem aquela, cai a fichinha dizendo assim, antes você tinha toda a dificuldade, você ia. Agora que você está bem, por que você não vai? Isso. Né? Então, assim, a gente tenta dar o melhor, o máximo de si, porque se sentir dor... Não dá. E quando a gente está bem, você começa a abraçar o mundo, tá? Você começa a fazer um monte de coisas. Então, não sobra tempo, porque antes você estava mal. Você sabia que você não saía da casa. Você estava sem fazer nada. Você deixou a sua agenda livre. Em que sentido? Você não tinha como fazer nada. Aí você falou, eu não posso ficar assim. Eu vou levantar e vou fazer uma caminhada. Aí, beleza. Aí, vou levantar e vou cuidar de fazer o meu chá, porque você sabe que ele estava desinflamando. Beleza. Aí você começou a melhorar. Aí a sua agenda começou a ser ocupada. Porque você desocupou a força, entendeu? Você tinha. E aí você começou... E aí agora você está bem, você fala, ai, não tenho tempo para caminhar. Só que é aquilo, é aquela atividade que está fazendo você ficar em pé. E se você parar de tomar o chá. Você já achou o chá certo. Se você parar de se alimentar certo, se você voltar para o açúcar, exagerar no café e tudo mais, você vai voltar para o estágio inicial com a dor. E a gente não pode esquecer disso. Então, eu quando... Eu prometo que eu encerro aqui. Quando eu tive a primeira crise, né, de artrite, eu não sabia que era artrite hematóide. Eu tomei decadron e tomei altíssimas quantidades, porque a plaqueta foi lá embaixo. Acho que quase morri. Aquela história bem difícil, mas acho que tem que gravar aqui novamente. E aí a médica deu o decadron e durante três meses, assim, 15 quilos. Imagina, tinha 15 anos, uma menina... Isso aqui foi, né? Tinha 48 e fui para 63, 64 quilos quase. Então, estourou muita estria. E aí, tudo bem. Hoje tem 41. Foi passando o tempo. Beleza. E às vezes... Hoje já tem muita tecnologia, cirurgia para você tirar, porque as estrias estão ali. E eu sempre comento com o meu esposo, eu não vou tirar essas estrias aqui na coxa, elas são. Porque elas me lembram como eu estive e como eu não quero estar. Então, tem algumas marcas que é importante. Não estou falando que você tem que ter alguma coisa no seu corpo, mas às vezes uma foto que você fala, eu não quero ficar assim. Eu sei como eu estive e como eu estou. E eu quero manter como eu estou. O que eu preciso fazer? E ali você se mantém. Então, ter alguma recordação de que do jeito que você está, do jeito que você está, que a sua trajetória é importantíssima. Então, relembrar a sua história, além de ter, com certeza, fez toda a diferença para mim, que eu te conheci um pouquinho, agora te conheço muito mais. Fez toda a diferença, bem que você melhorou mesmo, isso foi muito bom. E relembrar, você mostra quantas vitórias você teve nessa trajetória, né? Como você é uma mulher forte, consegue sim, o que você quiser, você consegue, Marília. O que você colocar na sua mente, você alcança, porque você é determinada. E Deus, com certeza, abriu não só a porta da caminhada, mas tem muitas portas aí abertas para você. E ele precisa que você tenha o dom da vida pleno, né? Você tenha a saúde, cuide do corpo que ele te deu, para que você possa aproveitar todas as oportunidades que ele está te dando e vai te dar ainda na vida também. Amém, né? Marília, querida, é o seguinte, eu vou terminar, como a gente termina toda a live, eu vou fazer uma oração. Você sabe que aqui, o negócio é físico, mental e espiritual. Físico, gente, quem está ouvindo aí, é dieta mesmo, atividade, tem que acontecer. Mental, a gente se encontra, ou eu mando esse recado no grupo, ou a gente se encontra semanal, para não esquecer onde eu quero chegar. Tem que saber. E espiritual, porque Deus abençoa, né? Tudo aquilo que a gente faz, e as bênçãos vem dele. Então, a gente vai orar, eu vou orar, e no final, eu vou seguir você, então não precisa se preocupar em me seguir, que eu te sigo. A gente vai repetir, eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Bora viver saudável, tá bom? Mas eu te sigo. Não, não precisa ficar aqui e falar, eu não vou conseguir. Vai conseguir, eu te sigo. Beleza? Então, vou fazer a nossa oração, para os seus olhos. Senhor, meu Deus, muito obrigada pelo cuidado que o Senhor tem conosco, muito obrigada pelo carinho que o Senhor tem conosco. Agora, ouvimos a história da Marília, como é uma mulher vencedora. Que o Senhor abençoe o seu lar, a sua casa, os seus filhos, a sua vida e a sua jornada. E que esse seja apenas o início de uma grande trajetória, de uma mudança no estilo de vida. Para ela sentir que os seus planos são realizados a cada dia em sua vida. Também esteja com todas nós que estamos aqui ouvindo, cada amiga que está aqui ouvindo, que parou para ouvir essa história. O Senhor sabe das nossas dores, o Senhor sabe das nossas lutas. Mas nos dê força de vontade para mudarmos. Porque com certeza, tanto o querer quanto o realizar vem de ti. Por isso nós te pedimos, perdoe os nossos pecados e ouça a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.